E aí, Gumix, pode produzir essa daqui que o Ratinho permitiu Ratinho autorizou, então cê pode produzir que essa daqui vai tá na máxima, se culachando tudo, caralho Fala, meu mano Max, cê tranquilão? Esse é prato Aê, tem meu respeito, meu mano Max é foda Sai que cheiro forte, sai que cheiro forte Cheiro de xereca que ficou no meu bigode Cheiro de xereca que ficou no meu bigode Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte Cheiro de xereca que ficou no meu bigode Dá atenção pro meu peru, dá atenção pro meu peru Se tu não vim com a xereca, tu vai ter que vir com o cu Manda até tá com o cu Dá atenção pro meu peru, dá atenção pro meu peru Se tu não vim com a xereca, tu vai ter que vir com o cu Dá loucona de skunk, tá loucona de balinho Bate com a bunda Bate com a bunda na pico 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 Bate com a bunda E aê, Gumix, pode produzir essa daqui que o ratinho permitiu Aê, não tem jeito, não tem jeito DJ Max, são pala, tá ligado? Fala, meu mano Max, cê tranquilão? Esse é prato Aê, tem meu respeito, meu mano Max é foda Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte Cheiro de xereca que ficou no meu bigode Dá atenção pro meu peru, dá atenção pro meu peru 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 Se tu não vim com a xereca Tu vai ter que vir com o cu Tá loucona de skunk, tá loucona de balinho Bate com a bunda Bate com a bunda na pico